A Paz do Senhor, boa noite. Estamos iniciando o Devocional da Meia-Noite. Trago para a leitura de hoje Gálatas, capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim a Palavra de Deus. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se algum vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém, irmãos. Glória a Deus. Sempre há pessoas querendo atualmente a mensagem de Jesus e criar coisas novas. Essas pessoas pensam que são especiais e podem trazer renovação. O grande problema disso é que se a mensagem pregada não condiz com o Evangelho do Novo Testamento que os apóstolos pregaram, então deve ser rejeitada. A Bíblia é muito extensa, contém muita informação, narrativas e mandamentos práticos. Poderíamos dedicar toda a vida estudando-a e ainda assim não conseguiríamos cumprir e saber de tudo. Não seja tolo. Contente-se com a Bíblia como ela é e busque conhecê-la melhor. Paulo não condena somente aquele que prega o falso Evangelho, mas também reprova a Igreja da Galáxia por crer nessa mensagem falsa. Conheça sua fé. Seja fiel à Palavra de Deus. Conheça e cresça, irmãos. Primeiro lugar, busque e estude quais são os ensinamentos mais importantes para a sua fé e domínias. Segundo, faça uma lista de doutrinas e dúvidas bíblicas e vá tirando-as ao longo do tempo. Isso te ajudará a crescer. Terceiro e último, leia a Carta aos Gálatas e deixe que a Palavra te instrua mais sobre o assunto. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Repita essa oração agora comigo, irmãos. Senhor, meu Pai e meu Deus, peço que me perdoe se em algum momento desviei minha fé e criei naquilo que não deveria. Dei-me forças e me capacite pelo poder do Espírito Santo para amadurecer a minha fé e crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Peço para que minha fé seja firme, como uma rocha, firme naquilo que é correto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora orar, pedir ao Senhor que nos abençoe a nossa noite, que Ele esteja presente conosco a noite toda. Amado Deus, querido Pai, louvado e glorificado seja Teu santo nome, Senhor. Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai, para agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo, Pai. Eu, Pai, em especial, agradeço ao Senhor, meu Deus, por esse momento maravilhoso, Pai, que está levando a Tua Palavra, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade na minha vida, meu Deus. Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, porque temos a Bíblia, Pai, para nos ajudar, para nos orientar, para nos fazer chegarmos mais ao nosso Deus, Pai. Pai, abençoa nossas vidas, meu Deus. Peço a Ti que o Senhor, meu Deus, esteja sempre conosco, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa, Pai, trazer sempre renovação para nossas vidas, meu Deus. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, aqueles que estão neste momento, Pai, ouvindo a Palavra comigo, Pai, e orando. Abençoa a vida deles, Pai. Abençoa em tudo o que eles precisarem, Senhor. Só o Senhor, meu Deus, sabe do que o Teu povo precisa, meu Pai. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, meu Deus. Abençoa, Deus, aqueles que estão nos asilos, presídios, orfanatos. Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, os jovens, as crianças, os idosos, Pai. Abençoa, meu Deus, os moradores de rua, meu Deus, as gestantes. Pai, entrega o todo em Tuas mãos, meu Deus, sobre o Teu poder, meu Pai. Deus, eu oro também pelos desempregados, meu Deus, por aqueles que estão chorando porque perderam o Seu emprego, meu Pai. E se encontram desempregados, Pai. Que o Senhor abra as portas do emprego para cada um, meu Deus, dos Teus filhos, meu Pai. Jesus, abençoa, Jesus. Abençoa, Jesus, as nossas vidas, Jesus. Abençoa a nossa noite. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, Pai. Precisamos do Teu amor conosco, Senhor. Nos dando livramentos, proteção, meu Deus. Nos dando paz, ó Deus. Que só isso tudo que estou falando aqui, Senhor, só conseguimos se tivermos o Senhor em nossas vidas, meu Pai. Pai, abençoe o projeto da marca da promessa. Abençoa, Senhor, meu Deus, o irmão Márcio que está à frente deste trabalho, meu Deus. Abençoa a Sua família, seu lar. Ó Deus, eu entrego o Senhor todo em Tuas mãos, ó Deus. Pai, eu entrego a nossa noite em Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco sempre, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus é que Te oramos, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém.